Então vou matar um novo também Que seja feliz quem souber o meu bem Então é Natal, o reino e o sol O reino e o sol, o reino e o sol O seu coração, então é Natal O reino e o sol 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 Então vou matar Ano novo também Que seja feliz quem Suponendo que é o bem Han 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 Obrigado.